Oi gente, é o céu mais vermelho do mundo, olha lá Filipe, vamos gravar nossa chamada com esse céuzão vermelhão, tão bonito, né? Pois é. E amanhã, gente, no portal Saúde Livros, tem um inédito do Dr. Richelman, mas não é sobre sexologia, é sobre psicossomática. Ele explica o que o estresse prolongado faz com a gente, em termos de nos deixar doentes, é, isso mesmo, fisicamente doente. E ele explica todo esse processo, como é que isso acontece dentro do nosso corpo. É sensacional, sensacional, é incrível. E aqui, na nossa janela da Paulista, toda avermelhada, e no nosso portal Saúde Livros. Então, até amanhã, se Deus quiser. Bate o da Elisabete, bate o do Filipe, bate o da Isabel, e boa noite, gente. Muito boa noite. Oh, que lindos. Quando eu cresço muito velho para sonhar, eu vou ter você para lembrar. Oh, que lindos. Oh, que lindos. Oh, que lindos. Oh, que lindos.